Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui vou mostrar na prática a utilização desse gabarito para fazer canto arredondado em peças, ok? Então dependendo aí do projeto tem a necessidade de fazer o canto arredondado. Óbvio que existem diferentes alternativas para se fazer esse processo. Só que a grande questão é o quão mais simples é fazer dependendo do método utilizado. Então eu acho que essa alternativa aqui ela simplifica muito esse processo. Vou pegar a base aqui. Aí caso alguém tenha interesse esses gabaritinhos aqui, eu faço e está disponível para venda. O link está na descrição do vídeo aí. Também tem um outro vídeo que eu estou falando de forma mais completa, já que às vezes a questão pode ser para quem esteja vendo esse vídeo. Ah, será que só dá para utilizar, vamos dizer, na tupia manual ou na tupia de coluna? Daria para utilizar em uma bancada? E sim, daria, tá? No outro vídeo eu estou explicando certinho que a utilização do gabarito em cada uma dos métodos, em cada um dos métodos, ou você vai ter que utilizar fresa com rolamento embaixo, aqui embaixo da fresa, tá? Ou em cima. Então existe até mesmo a fresa que ela tem rolamento embaixo e em cima. Esse tipo de fresa você pode utilizar para as duas situações, numa tupia de bancada ou numa tupia que esteja invertida, adaptada numa bancada, ou na manual. Aí a questão do ajuste. Quando vai fazer de forma manual, eu preciso colocar uma fresa que tenha um rolamento aqui embaixo, ok? Aí outro ponto importante é que a fresa, ela precisa ter o comprimento do corte de acordo com o material. aqui eu vou ter que fazer o processo com a tupia laminadora um pouquinho mais devagar, por conta que aqui é uma chapa engrossada, então eu colei uma na outra. Então aqui está com 30 milímetros. Mas já quando a gente fala da chapa de 15 milímetros, com essa fresinha aqui a gente consegue fazer tranquilamente numa única passada sem muita preocupação. Agora aqui é 30 milímetros. Olha a fresa que eu vou utilizar. Aí tem para todas as situações, obviamente, né? Tem essa pequenininha aqui de 10 milímetros. Essa daqui é a de 20 milímetros. E essa daqui é a de 35 milímetros, acho que é. aí a fresa que você for utilizar, deixa eu só pegar aqui para passar a referência exata. Essa daqui é a de, ela tem 38 de corte, 38 de corte. Aqui o material ele está dando quase 31. tá dando quase 31. A chapa engrossada. Aí isso daqui é um pedido e o pedido é, é, aqui eu não vou arredondar os quatro cantos. A pessoa, ela quer que só um canto seja arredondado. Aí eu vou arredondar aqui com raio 40. Vou substituir a fresa. Aí, como mencionado, nessa situação eu preciso da fresa com rolamento, com rolamento embaixo. E assim, aqui já, já deu o que tinha que dar, tá prendendo a fresa. Vamos colocar a fresa, uma baita de uma fresa. Até então, eu sempre utilizei, porque esses gabaritos aqui eu utilizo no meu dia a dia também, não é só questão de, ah, tá mostrando para vender. No dia a dia eu utilizo. É, dá para fazer, assim, digamos aqui, ó, segurando, ele já foi pensado aqui a ideia dele, segurando o material e trabalhando, mas principalmente nesse aspecto que é mais grosso aqui é melhor você prender. Mas sempre quando eu ia prender, eu prendia com, com grampo, tá, grampo de aperto rápido, grampo marceneiro. Só que agora, é recente, agora eu comprei, comprei um punhado desses grampinhos aqui, ó, porque eu gostei, viu? Isso aqui é bem, meu, você é para prender o dedo aqui, ó, é uma baita de uma mola que tem aqui. Mas esse grampinho é melhor ainda para prender isso daqui, ó, porque, tipo, ele não acaba, ele não, ele não ocupa espaço, né? Às vezes aqueles outros grampos, ele acaba limitando um pouquinho a ação da máquina. Aí na questão do ajuste, ah, como que é o ajuste para utilizar esse gabarito? O ajuste é muito simples, ó, é, principalmente nessa situação que você vai trabalhar, até na outra, né, em todas as situações é simples o ajuste. Mas aqui, ó, você tem que certificar-se de que o, o corte, o corte, ele tem que estar um pouquinho avançado aqui no gabarito. Óbvio, óbvio, óbvio que, ah, mas vai cortar? Não, isso aqui é uma fresa rolamentada. Se for uma fresa que ela é rolamentada, uma fresa que esteja confiável, porque tem umas fresas que o corte, ele avança além do rolamento. Mas eu ajusto aqui, ó, para me certificar que tudo que estiver embaixo aqui, ó, no caso, como o gabarito está aqui, o que está abaixo do gabarito seja cortado. Então, se eu coloco o corte para cima aqui do gabarito, para cima, para cima, tem a chance de depois de passar aqui, você ter que lixar um pouquinho. Aí é só um detalhe, às vezes, ah, eu não quero correr o risco de, de danificar o gabarito. Pode sim, ajusta aqui, ó, deixando só o rolamento em contato, só o rolamento em contato e você vai passar, vai ficar um filetezinho em cima, você vem com a lixinha e tira. Só que se for uma fresa confiável, você pode ajustar ela aqui, ó, entrando um pouquinho no, no limite aqui, ó, para baixo do gabarito. Mas não, deve cortar, se a sua fresa estiver confiável, porque o rolamento, que limitação, ó, está pegando o rolamento e não na fresa. Mas isso é para garantir que, ao fazer o processo, aqui já sai acabado, tá? Eu vou ter que fazer um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais de cuidado, seria até o ideal, nesse processo aqui, talvez utilizar a tupia, a tupia de coluna, porque é uma fresa grande, mas dá para fazer com o manual, devagarzinho, removendo a parte exterior e depois dá aquele acabamentinho aqui, mas vamos lá. Vem, nesse primeiro momento, o que que eu estou fazendo? Eu estou removendo o excesso de material. Talvez, se você achar a melhor alternativa, tá? Eu vou utilizar o gabarito, para fazer aquele acabamentinho perfeito. E você quiser cortar, principalmente se forrar um pouco maior ainda, com a tico-tico e deixar só a sobra aqui, para fazer o acabamento, ok. Mas a ideia do gabarito é facilitar o processo, com a única ferramenta, você fazer o processo de maneira que ele fique o mais perfeito possível. Então, como aqui é uma fresa grande, eu estou removendo um pouquinho de excesso de material aqui, para depois apoiar no gabarito e fazer o processo como um todo aqui. E aí, assim, eu executei a última passagem. Aí, assim, o rolamento está apoiando no gabarito e ele faz aqui, ele copia, né? É uma espécie, a gente também pode dizer como uma fresa copiadora, né? Porque ela vai copiar aqui o formato. Aí, tirando o gabarito, vai receber a perfeição do processo, tá? Além da questão da facilidade, a perfeição. Olha aqui, aqui não precisa fazer mais nada. Não precisa lixar, precisa ajeitar, não. Aqui não precisa fazer mais nada. Aí, para quem vai colar a fita de borda, alguma coisa e tal, não sei qual vai ser a finalidade dessa peça, se vai ser pintada, colocada a fita de borda. Mas a questão do arredondamento, ó, feito de maneira simples e eficiente, ok? Mas, basicamente, é isso. Aí, para quem tiver interesse, o link está na descrição do vídeo. E fica também a dica, tá? Não é nada muito complexo de se fazer. Se você quiser fazer também para vocês, ó. Basicamente, aqui a gente tem a parte que é a referência do ângulo, né? O ângulo quadrado, para colocar nos cantinhos aqui e tal. E aqui tem o raio. Aí, enfim, eu faço, os gabaritos que eu faço é feito na CNC router, né? Então, aqui é um recortezinho perfeito também. E você consegue chegar aqui nesse resultado, beleza? Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que breve estarei postando mais vídeos. Lembrando que o kitzinho, ele vem com 4. Só o de 50, que não está aqui, acho que estava dentro. Mas o kitzinho, daí está especificado no anúncio, ele vem com 4. Raio 20, raio 30, 40 e o outro é o raio 50, que seria o maior ainda aqui, beleza? Então, é isso aí. Falou!